Ah mano, vou... vou lá lembocar o bicho, senão não vai ficar de dia. Boca lá, aquela treta. Eu vou enrolar, acho que... Vem, vem, velho, vem, 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 vem... Eita se caralho! Que porra é essa, mano? É, é fácil, ele disse. Eu morri, velho! Eu morri, velho! É fácil que eu perumo, mano. É fácil, porra, tem tudo. Vou enfocar, vai ficar de dia. É, eu não entendi nada. É claro, eu só vi um braço voando na minha cara. Caralho, mano. Que porra foi essa? Pode amar essa porra. Eu acho que era. Tá. Eu acho que foi o que ficou de manhã, não sei. Porra, mano. Ah, derrite kill? Vai, é fácil, vai, é fácil. Cadê o bagulinho pra inventar o life, aí? Porra, sucesso. Não tem bloco aqui, mano? Não tem bloco? Ah, vai aqui mesmo, porra, vai. Pera aí, pera aí. Vai ficar de manhã, gente. Treze e pouca. Sabe nessa porra, vai, sobe, vai. Tem que ficar de manhã. Vai, vai, vai. Chama o bicho logo. Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... Ah, foi, foi. Ah, socorro. Caralho, olha aí. Olha esse dano. Que isso, mano? Caraca, a gente tá trancado aqui, mano. Leve essa porra. Abre isso daí. Abre isso aí, mano. Abre isso aí. Abre isso aí. Abre isso aí. Abre isso aí. Tá aberto, velho. Sai correndo. Sai correndo, atirando. Corre a tira. Fala na mão de viado. Atira na mão, que quando a mão quebrar, ele morre. Ah, é? Ele morre. Ele só não vai conseguir bater. Se ele bater, ele morre. Ai, viado. Tá bom, caralho. Tá flash, vai flash. Vai flash. Tira na mão, tira na mão, tira na mão. Caralho, viado. Viado. Ficou de manhã, ficou de manhã. Falei que eu... Não tem nenhuma, caralho. Tá ruim como ficar de manhã? Ele encapeta pra ficar de manhã. Ai, mano. Pertinho, né? Só falta rolar. Caralho, vamos ficar de manhã. Não, esperar ficar de noite. Mano, vamos pra lá. Esperar ficar de noite mesmo, é melhor. É, é. Porra. Porra. Aí, alguém... Alguém tenta colocar ajuda na chamada que tá bugando. Tá botando no fundo de leio da hora. Bota a lâmpada aí, gente. Lâmpada. Lâmpada. Bota a luz aí. Porra. Pró. É a toa. Será? Agora foi, agora foi, agora foi. Usa, usa. Eeeeeee. Foi, foi. Vai lá pro cima, vai lá pra cima. Eu marquei o sacrifício, viado. Coitado de tudo. Vai subir lá em cima? Cara, é um velho, mano. Tá lá em baixo. Caralho, viado. Ele entrou. Eu queria da puta, mano. Partiu, cara. Não, mas sério, ele entrou aí em baixo. Tipo, lá que a foda, tá ligado? Ihhh. Caralho, vou morrer aqui embaixo Cadê o bicho? Mano, Marquinhos Vou levar ele em cima Vai, vai, vem! Vem pra cá pra cima Se tu conseguir Eita porra Eita porra Fala o Leandro, fala o Leandro Fala o caralho Fala o meu filho Fala o meu filho Cadê o Leandro, mano? Cadê o Leandro? Caralho, ai caralho Que lindo, subiu o Leandro Ah, socorro Atira na mão, atira na mão Atira na mão, atira na mão Gasta a mano inteira, viado Que trapu, mano Caralho, socorro Sai não, vai não, fica aí, morre Tô sabendo Que minha mão, que minha mão, que minha mão A outra, a outra Ai foi, fodeu, fodeu Não, agora é mais fácil Vai ficar de longe Eita porra É, fica de longe Lute é meu, Lute é meu Mano, vamo pular no Lute Vai, mano, morre Eita porra, derrubou Lute é meu, Lute é meu Lute é meu Cara, pegava tudo Põe o Rick Nunca hook, não hook, mano Eu não Só isso Tá hook aí não, ou Rick? Não